Nos últimos anos, as cervejas artesanais caíram no gosto do povo brasileiro. E essa busca por novos tipos e sabores da bebida provocou o surgimento de novas marcas comerciais, além da produção para o consumo próprio. Parte desse universo será apresentada na primeira edição do Oktober Festival Varginha, que acontece neste fim de semana. Os detalhes com o Euclides Oliva. O encontro está programado para acontecer na Praça do ET entre os dias 19 e 21 deste mês. Vai ter muita cerveja artesanal para ser degustada. Também está previsto a gastronomia regional e tem mais novidades dentro desse encontro. A gente vai falar aqui com o Silvio Beato, que está organizando o evento, o perfil desse encontro em Praça Pública. O que vocês estão preparando para o pessoal? Bom, nós estamos preparando algo assim, próximo de um Oktober Festival, né? Então nós vamos ter aí, são quatro cervejarias regionais, mais quatro tendas de comidas regionais da cidade e mais uma tenda com comida alemã, que não poderia faltar. E além do mais, nós vamos ter todos os dias música durante todo o evento. Quer dizer, é uma oportunidade para o pessoal poder conhecer o que é a cerveja artesanal. Ali você vai ter sabores diferenciados também, né? As mais fortes, as mais fracas, né? Sim. A ideia lá, e pelo que nós estamos conversando com as cervejarias, nós vamos ter mais de 15 torneiras. Então vai ter assim, você pode fazer tudo quanto é tipo de chope, você vai ter oportunidade de experimentar. Inclusive, eu estou levando lá um lançamento que é feito aqui, com a parceria daqui da cidade também, uma cerveja de café. Então assim, todos os tipos. Pode ir, o pessoal, assim, é realmente super familiar, leva a criançada, vão curtir, que vai ser um evento muito bom. São três dias aí de muita alegria para a cidade. O preço da cerveja, vai ter um preço diferenciado, único? Como que vocês vão trabalhar isso? Nós vamos ter um preço mínimo, todas as cervejarias, foi combinado para não ter nenhum contratempo, né? Mas os preços são bem atrativos, nada assim, pode ir tranquilo, que vão gostar dos preços. Sobre esse segmento de mercado, o mineiro, sobretudo, está aprendendo a buscar uma cerveja diferente, ele está buscando qualidade, ele já está buscando mesmo uma cerveja artesanal ou falta alguma coisa? Não, tá. Cada dia que passa, a gente vê que o movimento está aumentando, a procura pela cerveja artesanal, procura. O pessoal está acordando, está vendo que é diferenciado e não é diferente do que está aí no mercado. Obrigado aí pelas informações. Fica a dica então para você. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. A programação começa amanhã, das 6 da tarde às 11 da noite e segue durante o sábado e domingo, das 2 da tarde às 11 da noite na Praça do ET, no centro da cidade. O October Festival tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo, Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação e Prefeitura de Verginha, através da Secretaria Municipal de Comércio e Turismo.